Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre um canivetezinho que eu comprei na Amazon e chegou hoje Nós vamos fazer um unboxing rapidinho dele aqui É um canivete de 58mm da Vitorinox Não vai ser um vídeo muito longo É só pra mostrar o canivete mesmo Achei super interessante E espero que vocês gostem Vamos abrir aqui Tirar o pacotinho aqui Tá vendo? Só tem um canivetezinho, não tem mais nada Um pequeno canivete da Vitorinox Vamos dar uma olhadinha nele rapidinho aqui Vamos lá, deixa eu cortar esse lacrezinho aqui Pronto Agora dá pra gente abrir Um canivetezinho bonitinho pessoal, diferente Mas legal Olha aí, um canivetezinho com uma bandeira Estados Unidos, né? Eu não tinha nenhum desse Achei super interessante Muito bonito, né? Olha que legalzinho Eu não sei se tem outros Eu vou dar uma pesquisada Pra ver se tem algum outro tipo de canivete de 58mm com bandeira assim Tá bom? Esse eu encontrei na Amazon Achei muito legal Não tava caro Preço muito bom E aí eu falei Não, vamos comprar pra gente Pra fazer parte da coleção Ó, vem com a pinça É um clássico, né? Classic ESG Pinça O palito Tá? E com as ferramentas básicas aqui do Classic Que é a lâmina Pen Blade Aqui a lixa de unha com o limpador de... Com a chave de fenda na extremidade, né? Por isso que é chamado de Classic ESG E aqui a tesoura Nossa querida tesourinha Né? Que tem um corte muito bom Você vê esses canivetezinhos da Vitorinox Eles são bons demais, cara Então, ó Vamos fazer um testinho aqui Pra quem não conhece, ó Olha só Pra quem nunca mexeu com a tesourinha Tá vendo aí? Corta demais, cara Demais, ó Tá? E pra completar aqui O nosso testezinho rápido Vamos ver a lâmina aqui do... Do dito cujo Vamos ver essa lâminazinha aqui Se vê afiadinha Geralmente As lâminas da Vitorinox Vêm muito afiadas Vamos ver essa aqui Olha lá Não fugiu a regra, né? Canivetezinho pequenininho 58 milímetros Mas é assim Muito prático Você levar no chaveiro Tem aqui a argolinha também, né? Que faz parte aqui Do número de ferramentas Então tem sete ferramentas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete ferramentas Tá bom? Linha do canivete, né pessoal? A cor da bandeira americana aí Tá? Muito legal Vai fazer parte aí da nossa coleção Pequena coleção Tá bom? Espero que vocês tenham gostado É um vídeo rápido só pra mostrar mesmo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like Tá bom? É importante pro canal Inscreva-se no canal Sua inscrição É importante Ajuda o canal A crescer, né? E assinar também O sininho das notificações Beleza? E aí A gente fica aí Pra um próximo vídeo Tá certo? Pra vocês que ficam Um forte abraço Tchau